A senadora Vanessa Graziottini, que é do Brasil, é senadora pelo Partido Comunista do Brasil, é farmacêutica de profissão, mas está nesse trabalho político no Senado brasileiro. É primeiro dizer da alegria de estarmos aqui, a ministra da Mulher do Brasil já chegou, não pôde chegar aqui, mas já está aqui no Uruguai, é, além de tudo, uma grande amiga de todos nós. E foi ela quem nos mobilizou, quem mobilizou a bancada de deputadas e senadoras para que aqui estivéssemos. Já foram apresentadas todas. Eu quero dizer que da Câmara estão as duas deputadas, Elcione e João Moraes. Elcione, que é a procuradora da mulher, e João Moraes, a coordenadora da bancada feminina. E do Senado estamos eu e Ângela Portela. Senadora Ângela Portela é a única mulher a compor a mesa diretiva do Senado. Não há nenhuma na Câmara. Então, estamos as quatro aqui para representar e com vocês debater, na busca de encontrarmos caminhos para que os números que a gente possa mostrar daqui a alguns anos sejam números bem melhores do que esse que nós vamos ver. Então, primeiro, eu quero destacar a importância de eventos como esse. São eventos como esse que reforçam muito a necessidade da integração latino-americana e caribenha. Integração dos povos, mas, sobretudo, a integração latino-americana e caribenha, que é um sonho de todos nós daqui das Américas. E que essa integração não seja somente uma integração econômica. Que nós temos hoje no Mercosul um grupo econômico, um bloco econômico, que cinco países participam como países membros partes, e outros cinco como países que estão a ingressar, dez países. O que nós precisamos fazer é com que essa integração vá para muito além da economia, seja uma integração cultural, seja uma integração política, seja uma integração solidária entre os países e os povos. Não tenho dúvida que esses debates terão um eco muito forte dentro do Mercosul, não só do grupo executivo, mas também do parlamento do Mercosul. ouvimos muito falar em democracia, que queremos a paridade não para alcançarmos um número, mas é porque a paridade, a participação da mulher, ela mede o grau da democracia nos nossos países. E eu me assusto muito quando ouvimos aqui, e aqui já foi dito, acho que pela Nico, que, apesar de tudo, e vamos ver nos gráficos aqui, o continente americano foi o que mais evoluiu desde a convenção, desde a quarta conferência da mulher da ONU, que foi em Beijing, que ali foi um marco importante na luta das mulheres do mundo inteiro, de lá para cá, o nosso continente foi o que mais avançou na representação das mulheres. Agora, vamos ver o avanço. 22,6% no mundo cuja maioria somos nós, mulheres. 22% de somos, pode passar, quem está passando? Fomos abandonados aqui pela técnica. Acho que é passo aqui. Aqui, eu mesmo passo. Achei. Aqui está a tabela, o percentual das mulheres no mundo. Então, América, nós empatamos nas câmaras de deputados, nas câmaras baixas com a Europa, mas temos uma representação maior no Senado, por isso estamos na frente da Europa. Em seguida, vem a África e, vejam, não chega nenhum, chega a um percentual elevado. A 25% não alcançamos sequer um quarto da representação. Em seguida, a Ásia. Nós temos que trabalhar para reverter essa desigualdade que ocorre dentro da nossa própria região. E aí está o quadro das Américas. O primeiro país com a melhor representação, Cuba. Cuba já tem mais de 40, fez eleições há pouco tempo, acho que alcança um 48% já. Cuba, agora, recente. Nicarágua, Costa Rica, Argentina, Equador, e aí vai. Vamos ver de baixo para cima. Belize, Haiti, Sankits, uma pequena ilha caribenha, Panamá e Brasil. Brasil. Este número não incomoda a vocês. Este número é malo para nós outros brasileiros, muito malo. Nós temos problemas sérios com este número e lutamos há muitos anos para reverter esta realidade, para reverter esta realidade que é muito ruim, porque somos o maior país e o mais populoso da América Latina. O maior e o mais populoso da América Latina. E, mais do que isso, temos agora uma mulher presidente da República, porque este é um fato importante. não podemos deixar de destacar o fato de que em nosso continente, na América Latina, Caribe, nas últimas décadas, elegemos cinco mulheres para os cargos máximos de seus países, a presidência da República. Michelle Bachelet, que hoje preside a ONU Mulher. Chile voltará à presidência, não? Cristina Kirchner, na Argentina, reeleita. Portia, na Jamaica, Laura Costa Rica. E presidenta Dilma, esta sim, voltará. Voltará para ano que vem, que teremos eleições em Brasília. Então, como pode um país que tenha capacidade de eleger uma mulher para a presidenta ter números tão baixos? Não é esse o tema do debate aqui, mas há muitos estudos em Brasil que explicam isso. Dilma foi eleita não levantando bandeiras feministas, nem de la mujer. Foi eleita por conta do presidente Lula, que para nós outros, para o Brasil, foi um marco muito importante em nossa história. Agora mesmo vivemos uma crise econômica muito forte no mundo inteiro. Crise econômica muito forte. Estados Unidos, Europa, que atinge a todos nós, nós outros. Mas mesmo a crise, mesmo o Brasil crescendo pouco, a hora que a renda de trabalhadores cresce mais. 40 milhões, mil milhões, 40 milhões de pessoas hoje estão em classe média. Há distribuição de renda no Brasil. No Brasil, falamos assim. Década de 80 foi década perdida. Década de 90, de las privatizações. E agora temos a década de distribuição de renda. Então, Dilma foi eleita por conta desta política social de presidente Lula e todos os partidos que o apoiam, porque não tem apoio só do seu partido PT, tem apoio de outros partidos. Há uma frente ampla de apoio a este governo. Em Brasil, temos em relação às lutas feministas das mulheres avançado muito, muito. Em temas como na legislação. Escrime qualquer discriminação contra a mulher no Brasil. Mas isso está lá escrito em lei. Nós tentamos fazer outras leis para que esta lei maior de nossa Constituição seja implementada, que seja crime de fato. Não temos discriminação pelas leis. As leis são boas. A lei Maria da Penha, que foi dito aqui, é uma das melhores leis de combate à violência contra as mulheres, porque não apenas reprime, trabalha na prevenção. Então, temos avançado muito nas leis. Temos uma Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres, que têm status de ministro, ministério. Temos um Conselho Nacional de Mulheres, criado em 1986. E nos departamentos, nos estados, todos têm seus conselhos. A cidade também tem conselhos. Na educação, hoje no Brasil, as mulheres têm mais educação que homens. Temos três, quatro anos de estudo, mais que homens. O 59% dos estudantes universitários são mulheres hoje. Na saúde também temos muitos avanços importantes. No mercado de trabalho também avançamos. Mas não como precisamos ainda, porque apesar da instrução ser melhor, da educação ser melhor, o preparo, e não é verdade isso, trabalhamos muito e somos muito dedicados. Somos as mães, mas não faltamos em trabalho. Não, não mesmo. Não cobramos também, mas logo, logo estaremos cobrando. Apesar disso, em Brasil, recebemos, recebemos em Brasil ainda um salário, um promédio, menos que os homens em 30%. 30%. Não, é um pouco menos, 29%, 28%. 30% em média, menos que os homens. E muitas vezes para fazer o mesmo trabalho. Na política, que é o nosso debate agora, na política, avançamos muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Nós, mulheres em Brasil, temos direito a voto em 1932. Votamos em 1932. E de lá para cá, o que se passa? Como estamos nós outras nos parlamentos, na política? Como nós outras estamos? Porque mulher na política significa política melhor, mais russa, mais sensível, que se preocupa com as causas do povo, de homens, mulheres, jovens, não? O que se passou? Em 1996, depois da conferência de Beijing, aprovamos em Brasil a lei de cotas. Mas a cota é para candidaturas, para os partidos apresentarem candidatos. No nosso sistema eleitoral não há igual no mundo. É muito único, muito malo e muito errado. Muito caro, muito difícil. Falamos aqui de mulher, mas vamos falar dos negros. Em Senado, há um negro. Um negro, somente. Um negro. No Brasil, há muitos negros, não sei nem quanto, o percentual de negros. Ou seja, temos em Brasil um parlamento muito elitista, que não é o espelho da sociedade, não é o espelho da sociedade. Lá, vota-se na persona, não no partido, não em as ideias. e a persona soma-se com o voto de partido que faz uma fórmula para chegar lá em parlamento. Muito difícil. E os números estão cá, temos uma representação. Em Câmara, são 513 deputados. Quantas deputadas são? 44 solo mulheres. Em Senado, a hora, em Senado, são 81, a hora 8, mas ao todo 10 mulheres. Duas são ministras, estão afastadas. Ao todo 10. muito pequenas representações, não chegamos, olha lá, Senado, 12%, Câmara, 8,7%, uma representação muito pequena. E qual é a nossa luta principal? Conseguimos também, já dito aqui, uma pequena reforma política eleitoral em 2009. o que conseguimos foi que o tempo de TV, tempo gratuito para os partidos políticos, haja um percentual para as mulheres 10%, 10% somente. No mínimo, 10%. E também que o dinheiro, os recursos de partido, parte deles sejam empregados para a formação das mulheres. porque a cota de 30%, como aqui diz, não sei que país ouvi dizer que a penalidade é muito pequena. Acá, não me recordo qual país, que há uma lei de cota, mas a penalidade é muito pequena. Em Brasil, sabe qual a penalidade? Nenhuma. Não há. Há em Prorectos, muitos, meu, em Prorectos. fica, fica, fica em gaveta, não se vota, porque os homens não permitem. E lá, os homens pensam exatamente assim, que mulheres são castigo. Mulheres não querem fazer política, a política quer fazer homens. Isso é a maioria, perdemos todas, todos os anos. Todos falam desta forma e falam no cotidiano, falam no dia a dia. Olha, então, já o nosso tempo se vai, os avanços ainda, criação das procuradorias, procuradoria da mulher em Câmara, procuradoria da mulher no Senado. Isso é muito importante para a nossa luta, porque é a estrutura do Parlamento reconhecendo a luta da mulher. É muito importante para nós. E nós, outras no Brasil, somos muito unidas, não temos partido político em questões de gênero, não temos. Muito unidas no Senado, na Câmara, para aprovar as leis. Mas as mais difíceis, até agora, intransponíveis, a reforma política. Esta, por ser a mais importante, exatamente, por isso, é a mais difícil, porque os homens não aceitam. Não. Agora, ano passado, votamos, perdemos. Votamos, perdemos, não ganhamos uma, e perdemos com a diferença muito grande de votos. Muito grande. nós, os partidos de esquerda, os que mais nos apoiam, não temos muitos votos no Brasil. Não temos. No fundo, eles têm medo de perder o controle das decisões, de tudo. Enfim, vamos passar a cá. Lutamos pelo quê? Primeiro, na reforma política, cá já foi dito. Nós, outros, consideramos que, uma, rever a luta feminista, a plataforma feminista. Nós, outros, entendemos que o empoderamento da mulher é um item muito importante em nossa luta, porque, a partir dele, conseguiremos muitas outras conquistas. Em Brasil, lutamos pela reforma política com o financiamento das campanhas, com recursos públicos e não mais privados. Lutamos para que haja lista e lista com alternância. Mira, em todos os países onde as mulheres estão a 30%, 40%, há um único país onde as mulheres estão representadas em mais de 50%, um, que é a Ruanda, não mais que um. Ruanda, não mais que um em todo o mundo. Brasil, que tem a sexta ou a sétima economia do mundo, sexta economia do mundo, muito grande, quase 200 milhões de habitantes são 158. É o último do Mercosul. A ordem do Mercosul. Argentina, Equador, Bolívia, Peru, Venezuela, Chile, Paraguai, Colômbia, Uruguai e Brasil. para que nós outros em nossa luta caminhemos para que a mulher tenha mais espaço e conquiste todos os seus direitos, que não é para ocupar o lugar do homem, para dividir, para ocupar o lugar que é dela, solo dela, e assim colaborar para a construção de uma sociedade mais rusta, em que os homens, mulheres, tenham direitos, deveres, mas direitos todos atendidos à educação, à saúde, liberdade de expressão, para que tudo isso seja alcançado. Nós, mulheres, precisamos ocupar nossos espaços. Então, esta é a nossa luta no Brasil. No Brasil, temos projetos, temos tudo, o que nos falta é força. E, a cá, fóruns como esses são muito importantes, muito importantes, porque, no Brasil, dizemos o seguinte, nós, mulheres, vamos à tribuna do parlamento, à sociedade civil, às ONGs, às ONGs, dizer o seguinte, o Brasil tem que ter vergonha de ter um número tão malo, um país que conquistou que conquistou assim, da mesma forma, o Uruguai, Paraguai, e nós outros, uns com os outros, através de, sei lá, que, de Parla Sul, de Unasul, de Mercosul, hablemos mais disto e coloquemos um em frente aos outros e luchemos para que tenhamos êxito. Muito importante o fato de a Argentina ter um bom número de mulheres em parlamento, muito importante para nós outros, Cuba, muito importante, porque assim poderemos avançar, seguir avançando. Muito, muitas graças. Obrigada. Obrigada.